Como é que chama? Sacocheio.tv Sacocheio.tv A gente pode... Ler alguns e-mails Ah não, mas antes... Eu preciso contar uma história Uma história que aconteceu comigo nesta semana Uma história um pouco... Interessante Talvez eu tenha caído num golpe e eu não sei Ou eu não caí num golpe e ajudei alguém Eu nunca vou saber, eu vou morrer com essa dúvida Mas tem uma informação nessa história que talvez resolva o mistério Então com o clima de country music Que eu adorei fazer isso aqui Eu vou contar mais uma história pra vocês Estava eu voltando da academia Depois de almoçar no restaurante ao lado da academia E comer um prato de salada E me cagar inteiro no restaurante No banheiro do restaurante Eis que estou no meu carro Dirigindo Por São Caetano do Sul E eu resolvo Parar no mercado Pra comprar... Compar? Pra comprar uma barrinha de proteína Porque eu não estou comendo doce E me deu muita vontade de comer doce Depois de almoçar Então eu pensei Eu vou no mercado Eu compro uma barrinha de proteína E eu engano a minha vontade de comer açúcar Eu como outros químicos Que simulam o açúcar Não me dão diabetes Porém Me dão câncer Mas Você escolhe a sua vida Você quer comer o açúcar E sentir o sabor do açúcar E morrer por causa do açúcar Ou você quer Comer químicos Que simulam o gosto de açúcar Mas não são açúcar E morrer Porque você quis sentir o gosto do açúcar Você que escolhe A sua morte Na civilização atual que nós vivemos Então Eu cheguei no mercado Me dirigi A prateleira de barrinhas Me agachei E peguei Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito barrinhas Porque eu pensei Se amanhã Me der essa Essa sensação de Eu quero um doce Eu vou ter na minha casa Uma barrinha Eu não vou precisar recorrer A um Kit Kat Eu como outra barrinha de proteína Sabor Doce de leite Doce de leite E assim que eu coloco A oitava barrinha No meu cesto E me levanto Para me dirigir ao freezer de energéticos Porque sempre que eu pego a barrinha Eu penso Hum Como seria bom Se eu chegasse em casa Fosse para frente do computador Comesse uma barrinha E abrisse um energético Então Tomada a minha decisão Me dirigi até o freezer Dos energéticos Só que Um Adulto Quase idoso Me para Entre a prateleira das barrinhas E dos refrigerantes E me faz a seguinte pergunta Você mora nesse bairro? E eu falei Mais ou menos Essa foi a minha resposta Mais ou menos Porque é Mas também não é E sem esperar Eu explicar Como que mais ou menos Eu moro num bairro Esse senhor Me fala Eu estou desempregado Não tenho dinheiro Para nada E eu só queria comprar 200 gramas de mortadela E 4 Pãezinhos Enquanto ele fala Para mim Que ele era desempregado Ele abre a mão E na mão dele Tinha uma chave E nada fez sentido Eu pensei rápido E sandália O que me ajudou O que me ajudou Pega lá Porque eu estava com medo Ao mesmo tempo de Me entregar muito A doação A doação Apaguei Apaguei E vi E vi Eu saí Eu saí do caixa Parece que a gente Parece que a gente Parece que a gente começou A dançar No meio do mercado Então eu peguei Nos meus braços Em meio a pães Mortadelas Sucos Morangos Abacaxis E caixas Nós começamos a Duelar em uma dança Caribenha No velho oeste Eu peguei o saquinho de pães E joguei no chão Pisoteando Enquanto o mercado inteiro Olhava Embasbacado Você chega Nada de Espera aí Deixa eu te trocar de música Agora sim Agora sim Então Ele chegou até mim Com o saquinho de pão A bandeja com mortadela E eu falei Apontando pra um dos caixas Pode passar ali Ele colocou O pão A mortadela Na esteira E a moça do caixa Perguntou CPF na nota senhor Eis que o velho fala Eu não sei É ele que vai pagar E eu falei Não precisa Ela passou o pão A mortadela E eu passei o meu cartão XP Infinity Black Total da compra 24 reais E 83 centavos A moça perguntou Se eu queria sacola E o velho falou Sim Uma por favor Enquanto ele Se dirigia Até o outro lado do caixa Pra ensacolar As suas compras Eu estendi a mão Pra cumprimentá-lo E falar Valeu Tchau Tchau Eis que Quando a minha mão Se dirige Para encontrar A mão deste senhor Teoricamente aposentado Eu vejo Em seu pulso Um Apple Watch E nesse momento Eu pensei Será Que eu caí Em um golpe Será que este senhor Tem o hábito Tem o hábito De enganar Pessoas Nesse mercado E ele é conhecido De todas as caixas E quando eu saí Do mercado Todas as caixas Caíram na gargalhada E todos eles Começaram a montar Sanduíches De cacetinho De pão francês E mortadela E requeijão E este senhor Deu dois toques Na parede do mercado E de cima Caíram vários pães Dos vários Das várias pessoas Que caíram naquele golpe E todos os funcionários Se uniram Em um banquete Patrocinado Por nós Otários Aquele Apple Watch Está na minha mente Até agora Eu venho me perguntando Como que um aposentado Que está sem nada E está com fome E não tem nada para comer Tem Um Apple Watch Que eu não quero te dizer Nada não Mas se eu Me fuder na minha vida E eu tiver um Apple Watch Eu vendo-o E compro os meus pães Mas eu também me perguntei Que tipo de pessoa Passa um golpe desses E esquece de tirar O Apple Watch Porque ele sabe Que o Apple Watch Vai significar Que ele tem dinheiro Então essa foi a A minha aventura Nesta semana Aqui no Podcast Saco Cheio As aventuras do Cowboy no mercado Eles dão Apple Watch E o golpe ali É o Apple Watch Cacetinho ali Eu vou falar cacetinho Porque eu falo cacetinho Sou gaúcho É o Apple Watch sim E o golpe no mercado Ele tinha um Apple Watch E me pediu quatro pãezinhos Ele tinha um Apple Watch E me pediu um mortantela E eu olhei para os seus pés E ali havia uma sandália E a calça jeans Me enganou Me enganou Aquele Apple Watch Não sai da minha cabeça Aquele Apple Watch Não sai da minha cabeça Que ele é Apple Watch Não sai da minha cabeça Sim Eu me pergunto Onde ele comeu Aqueles quatro pãezinhos E será que o pulso Que ele usou Para comer o pãozinho Ainda estava com o Apple Watch Com o Apple Watch Será que eu perdi Vinte e quatro e oitenta Ou eu fiz uma boa ação Eu não sei Ah, foi o Chico do Meio Aplausos Chega Tá bom Desculpa Voltei ao normal Alô Ei Tem alguém aí? Uh Ah Nossa Eu ia ler e-mail Como é que eu Como é que eu parei aqui, cara? Alguém me ajuda? Ah Eu gastei umas Duas mil calorias Pede outro hambúrguer Por favor É o Apple Watch Tem Eu vou tomar um Guarda Mega Peraí Nossa Que sede Que Deus Você está cansado Dos mesmos podcasts O tempo inteiro? Nós também Então Desliga o YouTube E vai pro Saco Cheio TV Podcast de verdade Rádio de verdade Eu adorei isso aqui Eu acho que eu vou fazer mais essas coisas Contar histórias assim Nossa Que legal isso aqui Eu quero fazer mais uma Até o fim do programa Com isso aqui Ah Peraí Vamos lá e-mails então Deixa eu tirar isso aqui daqui Isso aqui daqui A gente Bota isso no computador aqui A gente Desatrava aqui Com a digital E a gente abre os e-mails Vamos lá Um cara mandou um e-mail aqui no meio do programa Oi Petri e Bia Estou ouvindo o podcast agora no trabalho Só quis compartilhar o desgosto que senti Com cada rima dessa música Tudo é perfeito Cada coisa do seu jeito PQP Dario Dario? Dario Oliveira Vamos lá É o Apple Watch Tá Vamos lá Eu marquei os e-mails com umas bandeirinhas Aqui na minha caixa de entrada Tá aqui ó Vamos lá